A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Foram dez dias aqui, né? Direto, praticamente. Mais, doze. Chegou dia dez, dia vinte e três. Vinte e quatro, se considerar que eu dormi. É. Quase três, quatorze dias, né? E aí, eu vou... Dessa temporada, assim, o que foi? Que avaliação você faz, assim, em termos artísticos profissionais, em termos pessoais? Como é que foi essa anunciada despedida do papel do Christian? Eu tô muito feliz, muito gratificado e com uma sensação de privilégio de poder escolher a hora de fazer, o que fazer, o que não fazer, quando fazer. É... É um privilégio muito grande você poder dizer, olha, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conduzir minha carreira pra cá, eu quero conduzir minha carreira pra lá. É... Eu tive essa sensação muito forte hoje em cena, de ter tomado uma boa decisão, de estar podendo me proporcionar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é um gratificante. Eu tenho certeza de que eu tomei uma decisão pensada, uma decisão que eu pretendo manter. Tô muito feliz, com a sensação de dever cumprido, de ter mais uma vez passado por aqui, feito com carinho. De ter, de verdade, jogado com as pessoas em cena, com os meus colegas, com os atores e os não atores. Ter participado de uma forma plena. Eu acho que... Que... Cada passagem minha aqui foi uma contribuição pra que isso aqui acontecesse de uma forma harmoniosa. Né... Sempre foi muito gostoso, sempre muito integrado com as pessoas e vice-versa. Dessa vez foi ótimo, o Leco tava unido, todo mundo feliz. Tava bem afinado, né? Tava. Tava todo mundo em harmonia. É muito bacana. Eu acho que isso tudo depende de uma... Da maneira como as pessoas se comportam, né? Quando você lida com um artista, com... 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 Com liberdade criativa, né? Com a loucura de cada um. Quer dizer, quando você tem muita gente no mesmo lugar, as coisas podem meio que desandar, né? Ou desandar a maionese. Mas não, assim, acho que a gente consegue orquestrar tudo com muita... Com muita honestidade e a coisa flui. É... Dessa vez tinha um elenco ótimo. Vanessa, Cafarra, Sidney. Todo o elenco daqui de Pernambuco. Os atores todos com quem eu já havia estado algumas outras vezes. Então... Tudo certo. Pessoalmente, algumas questões do início foram meio confusas. Mas isso tudo foi resolvido. Eu acho que... De alguma forma... É... As coisas foram ditas. Foram percebidas. Eu espero que... Que... Tenha contribuído pra que isso continue sendo um... Um lugar especial. Pra que essa... Essa ideia, esse sonho do Plínio. É... Isso... Isso perdure por muitos anos. Porque eu não tenho dúvida que isso tudo depende de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Das pessoas que estão em cena. Das pessoas que estão fora de cena. Principalmente... É... Numa jornada de trabalho. Hercule. Eu torço pra que cada vez mais essa... Essas pessoas sejam respeitadas. Sejam integradas. Que essa... Esse mecanismo seja... Mais participativo. Do que de respeito a essas pessoas. É... Eu só desejo o melhor pra esse espetáculo. Eu acho que isso aqui tem uma importância cultural. Gigantesca pro país. Pro estado de Pernambuco. Pra essa região aqui. Culturalmente. Artisticamente. É... Economicamente. Né? Quer dizer... Isso aqui é muito importante. Muito maior do que fulano, beltrano, ciclano. Ou eu. O que quer que seja. É... A minha única intenção sempre foi contribuir. Pra que isso continue reverberando. Ao longo dos tempos. E... E... Eu me sinto mesmo parte desse mecanismo. De alguma forma. Eu botei um tijolinho na história. Da encenação do Fazenda Nova. Eu fico muito orgulhoso disso. Se você fosse... É... Você... Ótimo. Você faz auto avaliações. Assim. Mas que notas você daria pra sua atuação. Da primeira, da segunda e desta vez. Assim. Não. Eu acho que... Eu acho que... Da primeira vez. Eu cheguei sem saber exatamente o que era isso aqui. A gente só se dá conta quando a gente tá aqui. Né? Eu sabia que era uma encenação tradicional. Eu sabia que tinha muita gente envolvida e tal. Mas quando você chega aqui que você vê. E que você começa a lidar com as pessoas. E começa a tomar conhecimento de tudo. Você se dá conta de onde você tá. E a primeira vez é a primeira vez. Né? É... Eu acredito que da segunda vez eu já vim mais preparado. Mas a gente... Teve por uma circunstância que aproveitar algumas coisas da primeira vez. O alto, a gravação. Fiquei muito satisfeito. Fiquei muito feliz. E dessa vez eu pude tentar consertar algumas coisas. Artisticamente falando. E amadurecido com o espetáculo. Eu conheço o espetáculo. Eu sei. Né? O deslocamento. O mecanismo. A encenação. O que pra mim funciona. Em termos espaciais. Com o meu corpo. É... Eu acho que... É uma evolução. Deve ser uma evolução. Né? Assim. Eu acho que a segunda vez foi melhor que a primeira. E essa foi melhor que as outras duas. Nota. Não sei. Acho que não sou eu que tenho que determinar uma nota. Mas eu tenho a sensação de que houve uma evolução. Até porque a percepção te dá isso. O tempo te amadurece. Você... Eu já conheço as pessoas. Né? Tudo funciona pra que a coisa flua cada vez melhor. E se houvesse uma quarta vez. Seria mais bacana. Mas... Eu sou crítico. Mas eu também não tenho nenhuma intenção perfeccionista. Sabe? Eu realmente não pretendo a perfeição. Eu sou exigente. Mas se não funcionou... Tudo certo. Está no mecanismo. Faz parte da... Da ordem. Que tipo de sugestão você daria para o pessoal da produção da sociedade de Nova Jerusalém, já que você esteve aqui em três momentos distintos e conhece um pouco das entranhas, do funcionamento, para que isso melhore. Certo? Porque tudo pode melhorar, né? Então, assim... Que tipo de sugestão você daria para essas pessoas? Eu conheço as coisas, mas não conheço de verdade. Não estou envolvido no furacão. No olho do furacão. Quer dizer, isso é muito para o Carlos Reis, para o Lúcio, para o próprio Robinho, para a Churuca. É... Mas, assim... Se eu posso dizer alguma coisa... Em primeiro lugar, eu gostaria de ver esse espetáculo maior. Falei isso para o Lúcio. Até estou de brincadeira para o Lúcio e para o Carlos. Eu fiquei pedindo para eles cenas e passagens que eu julgo que são importantes, que são bonitas. Queria ver Salomé nesse espetáculo. Queria ver João Batista. Queria ver Lázaro. Queria ver Verônica. Queria ver Madalena lavando os pés de Jesus. Eu acho que são passagens imperdíveis. É... E dá para fazer. É uma questão de resolver isso cênicamente, artisticamente. Mas é possível. Um pouco de boa vontade. Isso acarreta numa questão que é estender o tempo do espetáculo. Mas não acho que 40 minutos a mais ou a menos seja um problema. Talvez se editar algumas cenas. O Sermão da Montanha, por exemplo, é um pouco longo, no meu ver. Uma maneira de ver. É... É... Artisticamente, né? Diz respeito ao espetáculo. É... O que diz respeito à administração, produção, eu gostaria que... Eu não sei. Me parece que a coisa tomou um tamanho muito grande. Esse espetáculo hoje tem um tamanho, um gigantismo. E eu percebo o Rabinho, por exemplo, que é o grande condutor de tudo isso. Quer dizer, ele fica numa posição dificílima porque ele tem um gigante nas mãos. Você controlar um gigante, quer dizer, é uma tarefa dificílima. E me parece que a coisa cresceu de um jeito. E na minha... Eu não sei, assim, eu fico pensando que ele vai precisar. Quer dizer, eu acho que o Rabinho precisa de ajuda mesmo pra... De ajuda autônoma pra conduzir melhor tudo isso. Quer dizer, é... Ele fica muito à frente disso pra muitas coisas. Pequenas coisas e grandes coisas. Quer dizer, me parece que eu acho que ele... Ele em algum momento vai precisar delegar autonomia pras pessoas conduzirem. Coisas que talvez não seja pra ele conduzir. É... Não sei de que forma ele distribuiria tudo isso. Mas acho que o Luca, na minha maneira de ver, por exemplo, é uma figura importante artisticamente na lida com os artistas. Né? É... Eu não sei até que ponto o Luca tem autonomia pra isso. É... A respeito da... A direção do espetáculo. Ele tem lá os diretores. A questão financeira de tudo isso deve ser uma grande loucura. É... Se preocupar com vinte reais. Eu não sei se é o caminho. Quer dizer... É difícil, né? A posição do Rabinho é muito difícil. Mas... É... Eu acho que... Tem que... Tem que... Tem que... Ele tem que tratar isso de uma forma humana pra ele próprio, né? Pra que não... A coisa não desande. Pra que não haja desencontro. Eu não sei. Eu não posso falar muito sobre isso, não. Porque o mecanismo mesmo eu não conheço. Mas... Mas torço pra que a coisa aconteça cada vez de uma forma cada vez mais humana. Eu acho muito complicado você ter jornadas de trabalho tão longas assim. Pessoas entram aqui seis horas da manhã e saem meia-noite. Isso é muito... Muito difícil. Tudo bem que são quinze dias do ano. Mas é muito desgastante. Chega no oitavo dia, no nono dia, ainda falta mais cinco, seis. E as pessoas estão exauridas. Qualquer coisinha... Todo mundo muito... Estraçado, né? Isso aqui é um grande retiro cultural. É um retiro mesmo. Quer dizer... Acho que as jornadas deveriam ser mais humanas. É... Para as pessoas que não aparecem. Quer dizer... Os artistas tem lá a sua pegada. Consegue ser melhor... É... Organizado. Mas eu não sei o que isso significa em relação ao todo. É... Financeiramente o que significa isso. Não sei. Mas eu sinto as pessoas muito tensas às vezes. Muito cansadas mesmo. E eu ouvi algumas vezes... Ah, não. Acho que eu não faço mais. Não dá mais. Existem grandes parceiros da sociedade teatral. Esses parceiros precisam ser preservados. Eu acho que a lida humana... O humanismo nas relações pode ser um caminho. É... Para... Para que a coisa dure mais tempo. Para que as pessoas continuem... Continuem... É... Querendo vir. Gostando de vir. E tal. Mas eu admiro muito... A capacidade de botar o gigante de pé. Então eu perdoo qualquer... Qualquer... É... É... Impasse. Qualquer... Vacilo. Que é humano também. É importante... A gente considerar que isso tudo é muito... Muito grande. Né? É... 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 É...